Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, ontem foi liberado as 10 últimas moedas de experiência para você coletar Então nesse vídeo eu vou mostrar o local exato de cada uma delas para vocês Começando então mostrando as moedas verdes A primeira moeda verde vocês podem encontrar aqui na frente de Chaminés Chamoscantes Bem na frente do local, onde eu estou marcando aqui no mapa É só vir aqui né, coletar tranquilo Outra moeda verde fica bem próxima que é o pomar, onde eu estou marcando aqui ó, bem em cima aqui do pomar É só vir aqui né, pegar a moedinha Aqui no campo canaveral vocês podem encontrar outra moeda verde Ela fica aqui né, bem perto dessas árvores, bem aqui mesmo né, no sul do mapa Então é só vir aqui pegar E a última moeda verde fica bem aqui no cantinho do Bosque Choroso Entre o bosque e onde fica areia né, no centro do mapa, aqui no meio dessas árvores Então você pode encontrar a última moeda por aqui A primeira moeda azul manos fica embaixo da ponte aqui ó, pertinho de Chaminés Chamoscantes Exatamente onde eu estou marcando aqui no mapa É só vir aqui na água né, coletar também Outra moeda azul manos fica aqui bem pertinho da Toca do Gato, onde eu estou marcando Bem próximo aqui a ponte amarela né, no sul do mapa É só vir aqui pegar E a última moeda azul fica aqui nesse lago Entre a lameda arborizada e litro olímpico Fica bem aqui no meio né, bem fácil pra você encontrar A primeira moeda roxa fica bem próximo aqui a bobinas traiçoeiras ó Aqui onde tem né, areia no mapa É só você vir aqui e ficar bem perto dos cristais e coletar então a moedinha roxa E a outra moeda roxa ó, fica aqui embaixo, perto do mar né, bem próximo ao farol Aqui no norte do mapa, é só vir aqui né, coletar também E a moeda lendária dessa semana vocês encontram aqui na casa da caçada Exatamente ó, nessa construção Que você pode encontrar nessa pequena construção Aí você entra aqui por essa porta E você desce ó, até lá embaixo Eu vou descer aqui rapidão Descendo aqui embaixo Você vai encontrar uma porta Aqui ó, essa portinha aqui Você abre e você encontra aqui então né A moeda lendária da última semana dessa temporada Pra conseguir né, um belo XP na conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito E claro né, também mande pro amigo seu Que não tá num nível muito alto nessa temporada Pra ele coletar então né, as últimas moedas de XP lançadas aqui na temporada 5 do jogo Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui